E aí seus figuras, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer um beat no FL Studio Mobile. Se você tem um celular, um tablet, um iPad e quer começar a fazer beat, não sabe como. É uma ótima forma de você começar a aprender porque é um programa bem barato. Se não me engano custa em média 20 reais pra você instalar na App Store ou na Google Play. E você já pode começar a produzir porque ele tem vários recursos, vários sons. Não é o aplicativo mais completo do mundo, mas dá pra você fazer bastante coisa. E também não importa muito o estilo. Muita gente acha que o FL Studio é só pra fazer música eletrônica, ou só pra fazer trap, ou só pra fazer rap. Mas não é verdade. O FL Studio é um programa como qualquer outro que tem algumas funções fortes em termos de samples. Mas qualquer outro software também pode fazer isso. E eu conheço muita gente que faz música orquestrada, conheço gente que faz rock, que faz outros estilos no FL Studio. Mas se você não me conhece, meu nome é Cris, sou criador do site Curso 1.com.br. A gente ensina vídeo-aulas com o grava-a-a-editar, mix-a-marcelizar, dá uma passada no nosso site pra você aprender a produção musical. Se você não puder investir, dá uma passada no meu mini curso gratuito que eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. Também tá voadora no like, que me ajuda demais. Deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo e também deixa no comentário qual programa ou app que você usa. Bom, nesse vídeo eu vou usar um iPad, porque a tela é maior. Mas eu poderia também usar um celular abrindo o FL Studio. Ele me pergunta o que eu quero fazer, eu vou criar um novo projeto e aí eu vou criar um template, porque ele já vai criar algumas pistas, então vai ser mais fácil, você não vai precisar configurar a pista, procurar timbre. Fica mais fácil até de você trocar algum timbre que já existe. Eu vou pegar aqui o disco house, vou dar um continue. Se você é iniciante, eu vou fazer o beat da música do mestre Michael Jackson, Billie Jean. Pra isso você não precisa de nada, você só precisa do celular ou do tablet. Eu tô ligando o meu controlador mídia aqui pra mostrar pra vocês como funciona, poderia usar, mas vou tentar fazer o máximo possível aqui no tablet pra você conseguir me acompanhar. Então, abrindo um projeto de template ou de modelo, quer dizer que você já tem algumas pistas e aí eu posso escolher alguma pista que eu quero tocar. E como o meu controlador mídia já está ligado, se eu tocar aqui, ó, no meu controlador, meu teclado que tá aqui embaixo, você vai escutar. Ou se você quiser, você clica nessa setinha aqui e aí vão aparecer os pads, né? O meu controlador mídia está ligado via USB aqui. E vamos começar com o beat, com a batida. É uma batida muito simples, né? Você só tem caixa, bombo e chimbau. Então, vamos lá. É mais ou menos assim. Mas antes de mais nada, vamos clicar aqui no BPM. E se eu der um play, você vai ver que tá um pouco rápido. Vou clicar no BPM, vou ligar o metrônomo. Não é esse o tempo da música. A música é mais ou menos assim. Um pouco mais rápido. Mais ou menos isso aí. 116 eu vou colocar aqui arredondado, tá? Pra não ficar ponto. E aí... Já tem um tempo um pouco mais razoável pra essa música. Vou selecionar aqui em cima dois compassos, tá? Vou dar play aqui. E eu já posso tocar junto só pra você ver como é que vai ficar. Beleza. Tô confortável, vou dar rec. Como ele fez um loop, gravou dois pedaços, ele criou um pedaço aqui com nada. Vou deletar, vou clicar aqui, vou arrastar até o fim. Vou clicar uma vez nele e vou dar um snap, que ele vai colocar as notas que estão meio fora do tempo no tempo. Então, antes de dar snap, deixa eu só entrar aqui e mostrar pra vocês isso aqui, ó. Tá vendo que essa nota aqui deveria estar bem nesse risco aqui. Eu poderia vir aqui uma por uma e arrastar e ajustar. Mas todo software de produção musical tem algum tipo de quantar. Isso aqui ele chama de snap, que seria colar, né? No grid. E aí eu posso selecionar todo mundo aqui e dar um snap. Poderia selecionar só algumas notas, mas selecionei todo mundo. Vou dar um play aqui. Beleza. Tá aí. Em vez de usar tudo, o final tava meio faltando algumas notas. Se você clicar aqui, copiar, você pode vir aqui em qualquer outro lugar, dar um paste. Volta aqui, só pra ele entrar na quadratura, né? Fazer aqui o loop de dois compassos, na verdade. Essa música tem mais um paste. Você segura pra ele dar o paste, né? Em vez de dar só um cliquezinho rápido, você segura. E aí vamos fazer o baixo, né? Eu tenho um baixo aqui. Na verdade, você poderia aqui ainda trocar os times, se você quiser se mudar isso aqui pra outra nota. Vamos supor que você não gostou dessa caixa aqui. Você podia pegar essa caixa aqui e pôr nessa caixa aqui. Não tem problema nenhum. Também poderia trocar os samples, mas a gente não precisa perder tempo com isso agora. Vou dar o undo aqui, que é o desfazer. Vou voltar pra timeline. Agora eu vou adicionar o meu baixo. Então, a vez que eu cliquei aqui na pista, já posso tocar o meu baixo, né? Eu poderia escrever nota por nota ou eu poderia tocar tanto no controlador quanto aqui. É mais difícil tocar no tablet do que tocar aqui. Mas tem uma dica pra você. Se você não tiver muita habilidade pra tocar teclado ou quiser tocar no tablet bem devagarzinho, é só você mudar o tempo e depois voltar. Então, aqui a gente tá 116, eu posso mudar aqui tranquilamente pra 68, certo? Então, vamos tentar gravar. Dá um hack. Play, ele vai dar uma contagem. Eita. Esta, pera aí, meu! Tá difícil, hein? Eita. Na verdade, eu devia ter aumentado uma aqui, mas não tem problema. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar, vou aumentar aqui uma. E aí, essa nota aqui é um sim, uma nota mais fácil de eu adicionar, uma nota mais estática. Eu vou primeiro vir aqui, selecionar todo mundo. Vou dar um snap. Opa, tem uma nota errada aqui. Aqui ele quantizou errado também, então eu vou vir aqui. Beleza. E aí, eu vou vir aqui, adicionar mais uma região aqui, dar dois cliques aqui. Posso adicionar de novo aqui ou só escrever, mas como é uma nota bem simples, eu vou adicionar ela. Aí, eu vou diminuir esse loop aqui. Beleza, deu certo. Aí, eu vou fazer o seguinte, como isso aqui é uma nota pequenininha, vou vir aqui, copiar e paste. Acho que é basicamente isso, hein? Vamos ver se deu certo. Só ter certeza que está no grid essa aqui. Vamos tocar tudo, vamos voltar para o tempo original. Cento e dezesseis. Opa, vou aplicar essa bateria aqui. Vamos ver como é que ficou. Na verdade, faltou mais uma. Então, peraí. Então, vou trazer todo mundo para cá. E aí, vou cortar esse cara aqui. É até legal, porque aí a gente aprende várias ferramentas de edição, né? Posso vir aqui, copiar esse cara aqui. Posso colar ele aqui embaixo. Fazer ele aqui para o começo. Encaixar ele exatamente daquele tamanho. Subir aqui e pronto. São todas as ferramentas de edição que você tem que saber durante o processo de criação e produção. Você vai usar o tempo todo. Vamos ver se agora deu certo. E aí, para finalizar, vamos colocar umas strings. Então, eu tenho aqui um string. Tem um tipo de sidechain, né? Um ducking. Mas a gente pode tirar. Primeiro, colocar aqui só para a gente ver como seria. Vou colocar um rec. Ok. Uma vez aqui. Snap. Vamos ver. Esse aqui, ó. A gente vai ter um pouquinho depois. Também um pouquinho mais curta a nota. Então, essas pequenas lances aí, você vai... Ajustando. E aí, se você quiser mexer no efeito, clica aqui no som, nos efeitos, né? Ele tem aqui um auto-duck. Que está dando esse som de sidechain. Posso tirar ele. É, não está mais... Porque esse é o som do ducking ou do sidechain. E aí, eu podia até trocar de som aqui, né? Posso vir aqui. Ah, quero essa corda aqui. Também tem todos os controles. Tem equalizador. Poderia equalizar aqui. Por último, se eu quisesse colocar um efeito, eu posso vir aqui e colocar um reverb. E aí, se eu quero mixar, ajustar os volumes. Eu posso clicar nesse cara aqui, nessa setinha. Clicar aqui no mixer. Posso dar play e começar a ajustar os volumes. Tirar o metrônomo. Panorama. E é isso aí. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu e quer aprender produção musical com o curso mais completo do Brasil, vou deixar o link do meu curso de produção musical aqui embaixo pra você aprender com o curso mais eclético e completo do Brasil. Se você não pode investir, não tem problema. Vou deixar o link do mini curso gratuito aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o like, comenta o que você quer ver no próximo vídeo, se tem algum beat que você quer que eu faça e se tem algum outro aplicativo ou programa que você quer que eu teste, beleza? É isso aí. Um grande abraço e como sempre, te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho